Então, eu arrumei um celular bonzinho pra poder filmar todos os meus vídeos, mas ele também é muito bom jogando, né? Rodando jogos de Android. Eu nunca fui muito fã de jogos de Android, de celular no geral, mas tem jogos de terror aqui. Eu fiquei muito curioso pra ver se eles prestam, se vale a pena jogar. E eu encontrei algumas desgraças na loja, ali no topo da lista de jogos de terror. Eu tô aqui pra compartilhar essa experiência maravilhosa com vocês. Então você já começa a ver aqui que tem propaganda no topo. Vamos lá, play. E aí, opa! Propaganda. Já tá rolando propaganda. Como é que eu faço? Eu não consigo fechar a propaganda. Eu não consigo fechar. Tipo, não tem opção de fechar. Tem o voltar aqui. Voltei. Pronto. Aí. Modo Halloween ou modo normal? Eu vou tentar o modo normal, tá? Modo normal. Selecionar a missão. Só tem a do carinha aqui. Eu acho que é... Vamos ver lá. Vamos lá. Eita! Propaganda. Meu Deus do céu. Tá, fecha. Fechou. Tá, esse jogo tem propaganda em cada cena. Ó, a freira pegou meu amigo. Lute pela sua liberdade. Eita, essa freira, hein? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? Olha. Isso aqui é o quê? Pause. Ah, quando eu pauso, ele me mostra anúncio também. Então, um jeito de parar com esses anúncios é eu desconectando da internet, né? Deixa eu tentar desconectar aí da internet. Ó, desconectei da internet, por favor. Conecte na internet de novo e tente novamente. Ou seja, esse jogo é feito pra você ficar vendo anúncio. Pronto, ó. Voltei com a internet. Esse jogo tem essa moral filha da mãe. Ele fica ganhando dinheiro em cima de anúncio. Que a gente fica abrindo. Ih, começou a travar já. Meu Deus do céu. Que ele é feito em unit, né? Ó, tô tentando andar pra frente. Aí, acabou a música. Estamos andando. O volume tá meio alto aqui, pra eu levar algum susto, de repente. Saber onde a freira vai tá. Mas a ideia é salvar meu amiguinho. E eu não consigo mais andar. Agora eu consigo. Eita, vamos lá. Ó, tá ruim, não. É só esse anúncio aí. Ih, tem umas pegadas aqui, ó. Eu acho que vai me ajudar. Bom, tem uma chave. E aqui eu vou abrir essa porta. Open Demandor. Abra a porta principal. Vamos lá. Abriu. Assim, eu selecionei o modo normal. Mas eu acho que ele tá no modo Halloween ainda, né? Eita. Ah, não. Olha o barulho. Eu vi ela no canto da sala aqui. Pera aí, eu tô tentando correr. Eu não consigo andar e olhar ao mesmo tempo. Pronto, agora foi. Agora foi. Ali. Sobe. Antes que ela venha. Cara, os controles são desesperadores. Opa, era aqui? Era aqui? É o tutorial. Pegue o machado. Agora você pode... Só posso pegar um objeto de cada vez. Larguei. Peguei. Beleza. Isso aqui é o tutorial. Então o jogo, ele me ensina a jogar. Ele me dá os passos. Ele mostra pra onde é que tem que ir, inclusive. Ai, meu Deus do céu. Tem que quebrar isso aqui. Como é que eu uso? Assim? Pronto, a chave. Aí. Open the tunnel. Então eu tenho que abrir o túnel agora com essa chave. E é isso. O jogo me ensina a jogar. Ele é tão ruim. Ah, não. Apertei e fiz barulho. Agora tem um bicho atrás de mim. Será que tem? Tem, não. Eu estou de boa porque até agora eu não morri, né? Ah, não. Propaganda de novo. Não. Olha, completei o nível. Meu Deus. São várias fases. Vários níveis. Tá bom. Vamos tentar isso. Cara, mas assim fica fácil, né? Porque não tem uma freira me perseguindo ainda, né? Pelo menos naquele nível eu não tinha. São vários objetos largados pelo chão. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Só desviar. Só desviar de tudo. Sangue no chão. E aqui? Não, fiz barulho. Ai, meu Deus. Socorro. Vamos ver agora. É pra cá? É pra cá. Tem que abrir a caixa. Abriu. Eita, o bug. Pegar isso? Larga isso. Pega ali. Tá muito bugado. Abre. Ok. Abriu a porta. Propaganda. Completou o nível. Era só isso o nível. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo? São... Tipo... Esse jogo não tem desafio nenhum, porque... Ah, apertei. Ah, morreu. Morreu, é isso. E propaganda de novo. E ele deixa eu voltar aqui pra fase onde eu morri. Então é só seguir reto, ó. Só desviar aqui. Pronto, aí. Conseguir desviar da armadilha de urso. O jogo não se dá nem ao trabalho de, tipo, deixar a gente resolver sozinho. Ele já resolve pra gente. Ele não tem tempo pra perder, sabe? Porque ele quer que você veja vários anúncios. Esse é o grande propósito do jogo. Cara, o grande vilão desse jogo são os próprios anúncios, sabe? Porque eles não deixam você jogar. Mais um. Caramba, eu nem apertei nada e já deu outro anúncio. Três anúncios seguidos, cara. Meu Deus do céu, para. Caraca, cara. Eu tô mais assustado com os anúncios do que com a própria freira. Parece que o meu celular tá sendo hackeado. Alguma coisa assim. Vamos lá. O último, talvez. O último capítulo. Vamos seguir aqui as pegadas. Porque a gente não tem escrúpulos. O que eu fiz aqui? Eu apertei pra avançar? É isso? Eu apertei esse play aqui, que pula a fase. É exatamente isso. Ele pula a fase. É só eu ver o anúncio que ele pula a fase. Olha aí. Eu não vou nem perder meu tempo mais. Eu vou pular a fase de novo. Play. Olha aí. Propaganda. Pronto. Fui pra próxima fase. Enquanto que a água quebrara a parede. Será que tem um limite? Ah, não. Apertei. Pisei no botão ali. Ah, não. Meu Deus do céu. Quem é esse cara? Tá. Tem uma lanterna. Meu Deus. Olha isso. Ele bugou completamente. Caramba. Meu Deus do céu. E aí? Caramba. Ela não consegue me acertar aqui. Será que ela consegue me acertar na grade? Queria poder bater nela. Consigo? Eu larguei os meus dois itens pro lado de fora. E eu não consigo passar dessa fase. Sabe o que eu vou fazer? Pra passar dessa fase. Ver mais um anúncio. Agora, olha só. Eu tenho que seguir a freira. Pra poder ver o que ela tá fazendo. Onde ela está indo. Quem diria que o meu maior vilão desse jogo, né? Que são os anúncios. Iam se tornar meus maiores aliados. Por ter passado de fase pra mim. Algumas vezes. Olha só. O que será isso? São caixões. E tinha propaganda dentro. A freira escondeu um dos meus amigos num desses caixões. Tem que achar ele. Hidden. Tá escrito errado. É com dois dês. Caraca. Encontre a arma dentro da igreja. A igreja tem uma arma. E mate-a. Acabe com ela. É isso aí. Será que ela tá por aqui? Nossa. O cenário inteiro surgiu. Na minha frente. Eu acho que a verdadeira essência... Eu posso ir embora? Eu posso ir embora? Gente. Tchau. Ah. Finalmente. Liberdade. Tá. Não. Eu não posso. Tá só aberto. O mundo tá aberto. E é isso aí. Vou ter que achar ela e matar ela de vez. Cara. Ela sumiu. Eu não encontro ela em lugar nenhum. Eu acho que eu vou ser obrigado a pisar nessa abóbora. Vamos lá então. Né? Vamos lá. Vou pisar. Vou sair correndo. Ela com certeza tá atrás de mim. Opa. Atirei. É uma metralhadora. Toma. Cadê o barulho de arma? Só tem os flash. Aí. Ganhei. Uma propaganda. Mais uma propaganda. De novo. Esse é o prêmio. E pronto. O jogo entrou em loop. E não sei mais o que aconteceu no final. Eu vou só sair. Esse aqui é o jogo na Google Play. Então tava com o nome Scary Nun. Depois Anam. E agora tá Freira Assustador Casa Assombrado dos Jogos 2018. Realmente. Ele tava com uma nota bem decente. 4.5. 4.4. Ele foi caindo. Agora tá com 3.7. Ou seja. A maioria das notas positivas eram robôs. E mais 100 mil downloads aí. E cara. Essas fotos aqui. Realmente. Não são um jogo final. Desculpa. Eu testei esse jogo aqui. E não tem nada. Nada. Parecido com esse. Nada desse gráfico. Talvez pudesse ser um jogo de computador. Né. Feito em Unity. E aí eles adaptaram pra Android. Com uma qualidade horrorosa. Cara. Que propaganda enganosa. Deixa eu botar aqui. Deixa eu dar uma nota logo. Nota 1. Seu maior inimigo são os anúncios. O jogo deveria se chamar Scary Ads. Em uma das fotos da Play Store. Representam o jogo final. Será que eu consigo denunciar isso? Fiquem longe desse jogo. Pelo amor de Deus. E semana que vem eu volto com outro jogo. Pra ver se presta. Se é melhor do que esse. Se é pior do que esse. Vai ser difícil superar esse jogo aqui. Valeu. Eu sou o Fernando de Con. E até a próxima Hora do Terror. Valeu.